Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo joinha por aí com vocês? Então, está bem? Então, primeiramente, eu vim aqui, depois de muito tempo, assim, mais, na verdade, mais de um mês, né? Eu vim aqui pra conversar com vocês e dar uma justificativa do meu sumiço, né? O porquê eu sumi, é, esse vídeo, eu prolonguei esse vídeo, é, venho prolongando pra fazer esse vídeo já alguns dias, mas agora chegou o momento que eu preciso de, de falar aqui com vocês um pouquinho, tá? É assim, é um vídeo muito difícil pra mim, vai ser muito difícil, eu não quero estar chorando nesse vídeo, mas, provavelmente, em algum momento eu vou chorar, e se eu chorar, vocês me desculpem, porque não vai ter como eu não chorar. Então, é, a situação é bem complicada, sabe? Hoje, dia 16, está fazendo um mês que eu enterrei minha mãe, a minha mãe morreu, e foi muito difícil, muito difícil mesmo, sepultar minha mãe foi a coisa mais difícil da minha vida. Nossa, me desculpa, eu, eu nem comecei, já tô, já estou chorando, mas, é porque é muito difícil falar sobre isso, sabe? E, e, e desde que minha mãe foi internada, meu pai está doente. Ele, ele já era doente, meu pai já era muito doente mesmo, e depois que minha mãe faleceu, é, no dia a gente trouxe meu pai pra casa, e quando foi no dia 18, meu pai foi internado, ficou internado até dia 1º, dia 1º de novembro, ele saiu do hospital a tardezinha, e ficou dia 2, dia 3, dia 4, é, no dia, no dia 5, ele foi internado novamente. Inclusive, ele está internado até agora, ele está na UTI, está tendo melhora, né? Segundo os médicos, está tendo melhora, apesar que a gente vai visitar ele, parece que a gente não vê melhoras direito, mas, segundo os médicos, está evoluindo, né? Mas eu quero contar pra vocês, é, assim, vou tentar resumir, porque, na verdade, as coisas, esse ano já começaram difícil, quem me acompanha, mesmo sabe que o ano passado, eu não lembro do ano passado, eu fiquei com meu pai internado, eu fiquei com meu pai quase duas semanas internado, né? E, o qual, é, a hemoglobina dele abaixou, ele está, ele está vindo com problemas de hemoglobina desde o ano atrasado, né? E aí, vocês sabem como que é SUS, né? SUS acaba não fazendo um exame detalhado, ou pede um exame pra fazer hoje, pra pedir pro posto de saúde marcar, isso aí vai marcar dois anos depois, e vocês sabem como que é, e ainda tem que dar graças a Deus quando consegue, né? Porque, que nem agora, ele está internado, está sendo super bem tratado, e, por nosso tempo, agradecer a equipe médica, a equipe de enfermagem, eu tenho que agradecer todos os funcionários do hospital onde meu pai está internado, porque são muito atenciosos, atenciosos mesmo, sabe? Desde os médicos, o pessoal da limpeza, são todos muito atenciosos, né? Mas, enfim, aí, esse ano começou, já difícil novamente, sabe? Porque o meu pai, desde o último AVC que ele teve, o último AVC foi em 2018, e a mente dele, o meu pai já sofre de escrozofinia, ele tem escrozofinia, e aí, no último AVC começou também o Alzheimer junto, né? Então, a situação foi ficando muito complicada, ele descuidou um pouquinho, ele está fugindo, ele fugia mesmo, sabe? Minha mãe, às vezes, não conseguia lidar com ele, porque ele era, por mais que estava doente, mas ele era forte, aí ele empurrava ela, ele abria o portão e saía, e eles moravam, assim, retirado, eles não moravam na cidade, eles moravam no sítio, num lugar retirado, difícil acesso de ônibus, então, acabava que sempre quem estava mais por lá era eu mesmo, né? Eu que mais ia, porque, às vezes, o meu irmão dependia de ônibus, a minha irmã também, e aí, então, era complicado, né? E da cidade, pra ir lá num táxi, né? Pra ir lá, onde eles moravam, custava, era em torno, tipo assim, de 30 reais, então, 30 reais parece pouquinho, mas nem todos os dias você tem. Então, acabava eu, eu que sempre acabava indo lá. E aí, no último AVC que o meu pai teve, ele ficou muito mal mesmo, minha mente ficou, assim, toda atrapalhada, tal. E a gente conversou com a minha mãe, né? Falou, mãe, não dá, mas pra vocês ficarem aqui nesse lugar sozinhos, tal. E não teve, não teve, assim, um diálogo, porque ela era muito difícil pra gente conseguir um diálogo com a minha mãe. O diálogo com ela, infelizmente, era na base do grito, e aí, às vezes, a gente desistia, porque ia conversar com ela, ela já começava a gritar, já começava, né? E vinha, e vinha pra cima, tal. Então, acabava não tendo diálogo com ela, né? Mas era o jeito dela, era o temperamento dela, entendeu? E aí, foi passando, passando, e eles foram explicando lá. Aí, era assim, cada 15 dias eu ia, sabe? Porque não dava pra mim também. Eu morava numa cidade, ela morava em outra, mas ela morava ainda num sítio. Não dava pra ir direto. E meu irmão ia, minha irmã ia, a gente fazia assim, sabe? E ligava, ligava assim, a gente ligava, né? Dia sim, dia não, e a gente ligava assim pra ela, o tempo todo. Então, a gente falava muito por telefone e tal, E foi passando os dias. Aí, do ano atrasado pra, né? De 2021, de 2020 pra 2021, o meu pai ficou mais doente ainda. Foi passando os dias mais doente, mais doente. E aí, em 2021, ele já ficou internado com esse problema de hemoglobina e tal. Em 2022 também, né? É, em 2021, ele internado e tal. E aí, meu irmão foi e falou, olha, vamos conversar sério. Eu conversei com meu irmão e ele falou assim, olha, aonde a mãe mora, não é difícil pra alugar a casa dela. Então, a gente aluga a casa dela, aluga uma casa pra eles, eles têm que sentir que eles têm o espaço deles. E pra eles sentirem que tem o espaço deles, eles precisam estar na casa deles. Então, o que vamos fazer? Aluga a casa deles pra ajudar no aluguel. Aluga uma casa perto, né, da gente. Porque aqui tá os filhos, tá os netos. Então, eles moram sozinhos, né? Aí, meu irmão foi pra lá e foi conversar com ela. E ela não aceitou. Não aceitou porque da casa dela ela não saía. Porque papá, papá. E foi aquela briga toda. Aí, ela começou já a gritar. Meu irmão desistiu. Deixou pra lá, né? E isso, final aí de 2021. Aí, quando foi. E meu pai, ele, é o que eu falei, ele brincou com ele, ele já tava, ó, se mandando, desaparecendo pelo mundo afora aí. E a gente tinha que dar um jeito de correr atrás, descobrir onde tava. E era aquela situação toda. Inclusive, a gente teve, eu e meu irmão, tivemos que viajar pra longe pra buscar meu irmão. Vou dar de madrugada pra buscar meu pai nesses lugares, né, querida? E aí, quando foi agora em 2022, novamente, foge o meu pai, foge de casa. E as mesmas situações. Aí, a gente, né, falou. Eu falei, né, mãe, não dá. Não dá pra vocês ficarem sozinhos. Não tem condição mais. Mas foi a mesma cena. Cuida da sua vida, que é da minha, cuida eu. Parava pra toda aquele negócio. E a gente vai levando o barco desse jeito, né? Pra vocês terem uma ideia, chegou um ponto agora que a gente percebia que ela chegou a comprar um celular pro meu pai no valor de 350 reais mensal, pra ela pagar 350 reais por mês. E com aquele monte de seguro, seguro pra isso, seguro pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo. Porque daí ela ia nas lojas e os vendedores percebiam que, né, a pessoa às vezes meia leiga, tudo, enfiava aquele monte, porque vocês sabem que o povo se aproveita de pessoas de idade. E era isso que acontecia. Eu fui falar pra ela, mãe, mas não pode. Quando quiser comprar alguma coisa, fala pra gente, pra gente acompanhar, né? Olha, aí ela já respondia assim, né? Cuida você das suas coisas, que a minha cuida eu, eu falo minhas contas, você não dá nada. Isso a gente vai deixando, né? E pra gente deixar, infelizmente a gente tem que realmente acabar se acasando um pouco, porque a saúde mental da gente, né, fica numa situação difícil. Enfim, e foi passando isso, passando isso. Quando foi, na quarta-feira do dia 12 de outubro, ela me ligou, ela me ligou, ela falou comigo, ela falou que amava todo mundo, falou que me amava muito, um monte de coisa, falou que amava meu marido, meus filhos. E falou assim que ela, ela falou assim que a funerária tava paga. Que se ela morresse, a gente não ia ter dor de cabeça, porque a funerária tava paga. Isso foi no dia 12. Eu, é lógico, né, deixa de falar bobeira, e ela sempre, mexia e virava sempre, ela ou meu pai tava falando essas coisas, então a gente acaba, né, nem ligando. Falar meu pai, fala bobeira. E aí, enfim, foi a última vez que eu falei com ela. Aí, depois de todo o ocorrido, a vizinha dela me falou que na quinta-feira, porque o dia 12 foi numa quarta, na quinta-feira, a vizinha percebeu que a luz da varanda tava acesa. A luz da varanda acesa e a porta, a porta de correr de vidro, a porta tava aberta. Mas, enfim, porque a casa tinha um muro alto, um portão alto, mas tinha uma gradinha, assim, no portão, né. Aí, ela falou assim, bom, até aí, normal, né, normal. Aí, na, isso foi na quinta-feira, na hora do almoço. Aí, quando ela veio 11 horas da noite do serviço, ela disse que viu a luz acesa. E ela falou assim, e seus pais, eles são pessoas de rotina, eles não ficam com luz acesa de dia e nem dormem com luz acesa. Aí, mas, bom, a luz acesa não é nada, né. Aí, foi na sexta-feira, ela percebeu também, ela já comentou com o marido dela, ela falou se ela tem alguma coisa errada, pá, mas deixa pra lá. E ela disse que a noite, a hora que ela veio do serviço, ela até deu uma espiadinha, assim, pela gradinha do portão da casa da minha mãe. Mas, ela falou, mas foi tão rápido e eu fiquei com medo de chamar. Porque, como a sua mãe era uma pessoa brava, muito brava, eu fiquei com medo de chamar. Aí, passou. Aí, quando foi no sábado, a mesma rotina. Aí, quando ela veio do serviço no sábado, 11h30 da noite, ela falou pro marido dela, não, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Aí, o marido dela chamou o pai dela e eles pularam o muro na casa da minha mãe. Quando eles pularam o muro, chegou perto da porta, já sentiram o mau cheiro, né. Que já estava em um estado de decomposição, o corpo da minha mãe já estava em um estado avançado de decomposição. E muito calor, ela tomava muitos remédios. Ela tinha os problemas dela de saúde, só que a minha mãe, ela tinha os problemas de saúde, mas ela ia, inclusive, a gente encontrou esse trato bancário. Que ela tinha ido no banco naquela semana. E, enfim, aí já a minha mãe morta, e chamaram a polícia, a polícia veio, encontrou o meu pai caído na cama. Ele do jeito que ele caiu, né. Ele do jeito que ele caiu da cama, ali ele ficou. Mas, aliás, a gente não sabe se ele caiu da cama, porque ele fala alguma coisa assim, de alguma coisa, varanda, que era noite. Ele fala, e daí faz sentido por conta da luz acesa. Se fosse de dia, a luz não estaria acesa. Ele fala que eles estavam na varanda. E o celular da minha mãe foi encontrado na varanda realmente. Eu acho que ela começou a passar mal, e tinha um vidro de remédio na beirada da cama. Acho que ela começou a passar mal. Pegou o remédio, tomou. E lá, ela estava fazendo comida, porque a panela de arroz, o arroz estava cru ainda, como se tivesse temperado o arroz. Meu irmão falou assim, que o arroz estava branco, assim, naquela água branca, assim, do arroz, sabe. Como se tivesse temperado o arroz. E nem chegou a ferver, desligou, né. E aí, meu filho, meu filho entrou pra lá, pra ver o corpo, né. Acho que meu, eu não tenho certeza, mas acho que meu cunhado entrou também. E meu filho falou assim, mãe, pelo jeito, foi infarto pela posição que ela estava, com o braço, assim, né. Foi infarto. E o rosto estava assim, desfigurado, né. Estava roxo. E foi muito triste, sabe. Quando o policial me ligou, era duas e quarenta e cinco da manhã. Ele já tinha ligado várias vezes, né. Eu acordei com o celular que estava tocando. Até aí, aquele costume de a gente deixar o celular só pra vibrar, né. E foi muito triste, sabe. E veio pro IML, o corpo da minha mãe, veio pro IML pra alcoópsia. E quando eu cheguei na rua, assim, no portão do IML, senti aquele cheiro, sabe. Foi horrível mesmo. Eu sei que, eu sei que a gente não teve culpa de nada disso, porque poderia acontecer em qualquer um, mas eu achei que foi muito triste, foi muito injusto, sabe. Minha mãe morreria e fica lá. O que tá mais me doendo, sabe. É o que mais tá me doendo. Porque a gente tentou. A gente tentou. Eu tentei, meus irmãos tentaram, meu irmão tentou. Todo mundo, tipo assim. E a gente não tinha condições de pagar um cuidador pra ficar ali cuidando deles. Me dói muito, sabe. Porque a minha mãe, ela cuidou. Ela cuidou da minha avó, a sogra dela, até a minha avó morrer. Ela cuidou, ela tava banha, ela trocava. Ela brigava, ela brigava mesmo. Minha avó também era briguenta. Ela brigava mesmo com a minha avó. Mas ela cuidou da minha avó. E dá uma sensação, assim, lembra de mim que eu sou culpada, sabe. Todo mundo fala, você não é culpada. Você não teve culpa. Você não abandonou a sua mãe pra lá. Mas é uma dor, uma dor, assim, insuportável. Eu, gente, sabe. Não teve tempo ainda de realmente pegar, chorar. Chorar, tirar tudo aquilo. Porque aí eu já trouxe meu pai pra casa. E meu pai é muito doente. Ficou muito doente. Aí eu fico com aquela dor, achando, assim, se ela não tivesse teimado tanto, se ela não tivesse brigado tanto. Não teria morrido assim, sabe. Eu, pra mim, eu olho, eu acho que ela morreu a míngua. Por mais que todo mundo fala, não, ela não morreu a míngua. E poderia acontecer com qualquer um. Mas dá uma sensação, sabe, que minha mãe morreu a míngua. E agora tem, tipo assim. Na verdade, agora, eu tô fazendo pro meu pai o que eu queria lá, já em 2018, fazer. Cuidar. Em 2018. Quando ele teve a última vez. Aí é muita dor, sabe. Tá tendo muita dor envolvida. A perda da minha mãe, a perda da minha mãe. O meu pai no hospital. Eu, a decisão que eu tomei é sair do meu trabalho, pra poder cuidar do meu pai. Mas, é, não tá sendo fácil, porque... Que nem o meu pai, ele era aposentado, minha mãe aposentada. Mas, agora, no momento, nem aposentadoria, nem de um, nem de outro. Porque, pra mim, pra conseguir receber a aposentadoria do meu pai, ou leva ele no banco, ou vou entrar judicialmente. Porque, não tem como eu receber. Tem os cartões, tudo. Mas, não tem, não tem senha. Porque, minha mãe que levava ele pra receber, ela ia pra cidade. Ela tinha ido na cidade naqueles dias. Ela ia ter ido pro centro da cidade. Eu não sei se ela tinha... Eu acho que ela tinha recebido o pagamento dela. Na casa, não tinha dinheiro nenhum. Mas, eu acredito que ela tinha recebido o pagamento dela, sabe. É muita dor. Muita dor mesmo. É, por mais que, no fundo, no fundo, eu sei que eu não sou culpada. Mas, eu já carrego esse problema comigo, de me achar culpada de tudo, de me sentir culpada de tudo. Então, é automático que eu peguei essa culpa pra mim. E, tá tendo... É muita dor envolvida. Muita dor envolvida. Eu não tô conseguindo mais ter ânimo pra nada. A minha vida tá sendo assim, sabe. Aqui dentro de casa, em um hospital. Hospital, em casa. Pra cuidar do meu pai. Eu só me pergunto, Zé, quando que essa dor vai passar? É muito triste você perder a mãe. Perder a pessoa que te gerou. A pessoa que você ama. Porque eu sempre amei muito, minha mãe. Eu sempre amei muito, muito mesmo. Minha mãe sempre foi uma mulher muito sofrida. Uma mulher que sofreu muito durante a vida dela. Não merecia, sabe. Morrei, fica assim. Eu não pude nem ver minha mãe. Desculpa, pessoal. Eu só... Eu vou encerrar o vídeo. Porque tá muito difícil mesmo. Eu só vim aqui pra poder falar pra vocês. Que eu não desisti do meu canal. E eu não aguantalei em vocês. É somente uma compreensão. Porque eu dei aí um... Um basta. A situação já tava difícil desde o início do ano. Porque todas as vezes que a gente ia conversar, a gente acabava discutindo. Eu e minha mãe. A gente tava discutindo muito mesmo. Porque eu não aceitava eles ficarem mais morando sozinhos lá naquele lugar longe. Onde os filhos não podiam estar presentes sempre. Uma das últimas discussões que eu tive com a minha mãe foi exatamente por isso. Eu falar pra ela, mãe. Vocês tem que ir pra perto da gente. Onde tá os filhos, tá os netos. Sabe. Mas não tinha jeito. Então eu só vim aqui pra falar pra vocês. E dar uma explicação por que eu estou sumida. Pessoal, paciência, por favor. Não desescreve do meu canal, não. Eu ainda... Eu vou voltar. Eu só peço assim, por favor, paciência mesmo. Até passar esse momento difícil que eu estou atravessando. E desculpa pelo chororê. Porque... Era exatamente por isso que eu não queria gravar. Porque eu sabia que eu ia chorar. Porque eu não tenho como não chorar. Esse foi o meu vídeo. Espero que o próximo esteja melhor. Traga notícias melhores. Eu vou ver se dá um tempinho, dá um anho pra me gravar pra vocês. Porque eu não estou desistindo do meu canal. Eu amo gravar. Eu amo gravar mesmo. E ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.